Chega aí meu mano Silveira 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 Aqui quem te fala Meu nome é Bregador Meu nome é Bregador Meu nome é Bregador Sonho desotivo, eu acredite Nunca vou morrer como se o velho Valas não me atingem Fogo não me queima, a morte para mim não é nenhum problema Então minha alma não queima O homem que se foi que vira algo que está presente Alto de paz, aquele que derrama sempre presente Corto minha cara e dilassare meus músculos A que minha pele como um caçador faz com os Mesmo se verá que foi inútil Minha vida no cabelo é o último minuto Sinto muito, mas por mim não se iluso Estarei presente em toda primavera Virou outro inferno, fui mudado para ser eterno, tenho bem Nunca te dame nem quero em que Saddam Vou bater a minha patria e usa mais poderosa Arma mais forte, vou valerá Exatamente nem sobrar Sou eterno do diabo, pode me matar Existe algo em que é muito mais forte Exatamente por isso que eu nunca ver nem a morte Nunca ver nem a morte Nunca ver nem a morte Algo fora do normal Imortalidade não agrada que vague Minha espalha de meu corpo quando são deladas E nenhuma das minhas vai demorar sendo quebradas Eu mesmo a porta das águas podem me afogar Meu cérebro não para com falta de ar Eu, a vida não esconderijo do altíssimo Isso não é poder da mente Por isso descansa sombra do onipotente Em mim não faz efeito o veneno da serpente A morte não me levará que ative sua corrente Eu digo, mil cairão a minha esquerda Desmeio a minha direita, mas eu não serei fingido Estou livre do castigo nessa branca do inimigo Meu Deus sem a chave da vida é sua O leão não me devorará, nem o pior terremoto vai Eu sei, eu quem tenho confiado Sempre que fui salvo, eu creio na promessa do livro Eu sou agado, sou grato por terem o privilégio Agradeço também, sendo jovem ou velho Eu bloqueo seus olhos, nunca contemplo o inferno Acredite o reino em todo e pequeno e mesmo comentei Levarei você e torna aquele que nele creu Rock, rock nele creu Rock, rock nele creu Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Não, não, não Eu nunca vou morrer Não, não, não Eu nunca vou morrer Eu nunca, não Eu nunca vou Eu nunca vou morrer Eu nunca, não Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer O meu lado Valeu, mamada Silveira Compl certeza Rock, rock, rock ou refugee O carrera Obrigado.